Tá sangrando aí, ó, todo vapor O Velho Chico já Já pegou a janta, não foi, Velho Chico? Com certeza Aí, ó, aqui é, não, você dá uma pista aqui, ó Dá um sorrisão aí Tá de boa, Sorriso? Tá dando certo? Tá O Velho Chico aí já pegou Aí, né Tá bom demais, é o Inverno Bona, não? Graças a Deus Tem mais chuva ali Olha aqui pro outro lado Aqui tá um piquenico, ó Não é tão piquenico aqui hoje? É, só vai curando Tá de boa? Não tem hora, não Tudo bom? Vem, cara Ah, graças a Deus Vai pra barragem, hein? Beleza? Ih, o Velho Chico já copiaram, ó, aí Que água, meu Tá ganhando todo vapor Vamos embora, não? Tá ganhando todo vapor Tá ganhando todo vapor Tá ganhando todo vapor Aí Graças a Deus Tá ganhando todo vapor Tá ganhando todo vapor Tá ganhando todo vapor Obrigado.